Os 50 anos de fundação da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina foram comemorados com uma sessão especial realizada pelo Parlamento. Atualmente, a FASISC reúne mais de 34 mil empresas de diferentes segmentos, como a indústria, o comércio, a prestação de serviços, o agronegócio, os profissionais liberais e o turismo. Durante a sessão, algumas das 148 associações empresariais ligadas à Federação foram homenageadas. As autoridades presentes reforçaram a importância da FASISC e do associativismo empresarial. É um movimento associativista feito por pessoas que dão de si, abrem mão dos seus negócios, sem remuneração, ao contrário, na maioria das vezes, investindo do seu capital, não só patrimonial, mas também do seu tempo, para o bem da coletividade. A crença da FASISC é a convicção de que seus valores são a espinha dorsal do associativismo e somos a grande alavanca para ajudar o desenvolvimento da economia e bem-estar da sociedade. Queremos capacitar e apoiar nossos associados. Queremos ser facilitadores da integração, do diálogo e da união. O deputado Milton Obos, do PSD, foi o proponente da homenagem aos 50 anos da FASISC. Nós sabemos o quanto as nossas associações empresariais têm responsabilidade pelo desenvolvimento do nosso Estado de Santa Catarina. Todas, todas as grandes causas, os grandes pleitos do desenvolvimento local e regional, que, no conjunto, fez deste Estado um Estado admirado, um Estado que nos orgulha tanto, pela nossa diversidade macroeconômica, pela nossa missejamação de raças, pela qualidade da nossa gente e pelo espírito de colaboração do empresariado catarinense. Biaremento de loba Romani 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 Romani